Uma feira em São Paulo acelera o coração dos apaixonados por carros e acessórios. Gente capaz de gastar milhões de reais para transformar o carro, mesmo que seja para que ele fique bem longe das ruas. Rádio com TV, tela sensível ao toque, transmissão digital, tudo para o seu carro. Novidades que aguçam o desejo dos amantes desses acessórios para automóveis. Eu queria ter dinheiro para poder comprar vendo tudo isso, mas muito interessante. Um carro melhor que o outro é show de bola. Se as leis de trânsito restringem o uso desses equipamentos, o mercado trata de se adequar. É permitido o uso também na parte frontal, na parte da frente do veículo. Desde que o condutor, no momento em que estiver conduzindo o carro, o carro estiver em movimento, o aparelho não esteja com transmissão de imagem. Os nossos aparelhos seguem rigorosamente a legislação. Então ele tem um fio de ligação com o freio de mão. No momento em que você abaixa o freio de mão, a imagem do aparelho, ela cessa e permanece somente o áudio. Para os apaixonados por som, imagem e tecnologia, é difícil resistir a produtos, digamos, bem chamativos. O meu não tem tubo, não tem nada, eles param e veem se tem tubo, pedem para abrir o motor para ver, para verificar. Complicado. Mas o amor acho que fala mais alto. Mas equipar um carro pode ir muito, mas muito além mesmo do que esses equipamentos tradicionais. Porque no terreno dos tunados, que são esses carros que passam por uma verdadeira transformação, criatividade não tem limite. Prova disso, esse carro aqui. Que depois de 180 mil reais de investimento, nem parece mais um Honda Civic. Ganhou aparelho de DJ, videogame, tela plana de 50 polegadas e, acreditem, até roda banhada a ouro. Começou aos pouquinhos uma roda, aí foi mudando. Quando eu achei que foi o ponto do exagero, foi quando eu tirei uma plasma de 50 polegadas de casa. Isso me rendeu algumas noites no sofá. Mas depois eu conversei com a patroa, coloquei outra no lugar, a gente se resolveu. O motor de 450 cavalos tem pedras de strass. Os cilindros de nitrogênio dão mais potência ao carro turbo, que faz barulho. É potente, mas não pode andar por aí. O carro rebaixado não tem permissão para circular pelas ruas do Brasil. Mas paixão é assim mesmo, não é mesmo, Emerson Fittipaldi? Você falou a palavra certa, paixão. A paixão que gera tudo. O mercado de acessórios no Brasil está cada vez crescendo mais. Todo mundo quer pôr uma coisa bonita no carro, personalizar o carro, modificar o carro. Então é um mercado muito grande. No quinto salão de carro e acessórios, expectativas de 20 milhões de reais em negócios. E oportunidades raras, como esta, de ver esse Pontiac. Prêmio de Fittipaldi na primeira vitória das 500 milhas de Indianápolis em 89. Ou quem sabe esse Opala, o mais rápido do mundo, que chega a 350 km por hora. E preciosidades imperdíveis, como estes Hot Hots. A Boni, barulhenta que só, é de 1930. No mesmo ano que esse Red Hot, que é fogo, literalmente. Interessante, viu? De perder o fôlego, aí só o ronco dele já dá vontade de dar uma volta. O V8, particularmente, é uma música para quem é apaixonado. Não tem como você ouvir um barulho desse e não ver o que está acontecendo. Obrigado! Aplausos 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 Obrigado.